Eu tenho dois amores Queres dizer que agora começam a fazer só as grandes marcas de relógios? Pois, alguns não, não convém a arranjar, então a gente vai amanhã, levam mais dinheiro porque eles vendem os novos Pois, os chineses... Só para mim de qualquer maneira já está bem, percebe? Pois, 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 estou a perceber, já é mais passatempo e paixão que negócio Ou ainda é a... Pronto, se quiser tirar a fotografia Está a filmar? Está filmando ou é, pastor? Estou, agora estou a filmar Agora já estou a filmar Apanha a máquina, cadê esta? Apanha, apanha Apanha nós Sim, senhora, e você está instalado neste negócio há quantos anos? Há uns 60 anos Está com 86, por aí, não? E 3 Ah, só valhei 3 Há uns 60 anos Queres dizer que a nível de trabalho agora? A nível de trabalho está isso mal, mas eu também não tenho capacidade para fazer Pois, pois, os anos... Porque hoje eu tenho que acabar isto Pois, queres dizer que a nível de cargas e impostos o Estado tem que pagar... Aí como eu ganho pouco xinho... Também paga pouco xinho Mas essas pessoas são compreensíveis Às vezes eu tenho que pagar nada... Castro Verde é o quê? É Conselho? É Sede de Conselho Ai, é Sede de Conselho... Que é que há... As praias são longe daqui, não há aqui praias... Agora é mais perto daqui, é Mil Fontes Ai, Vila Nova de Mil Fontes... Tem assim uns 90 quilómetros... Ai, 90... Ou 80... Então, e que é que o povo... De que é que as pessoas viviam aqui? Depois qual é a atividade principal? Ah, a atividade principal... E agora é a mina... A mina de Neves Corvo... A mina de... A mina de... Neves Corvo... É que é ouro, não é? É só a minha corna... Não sei se devemos falar... Só a minha corna... É cobre... Ah, e os canadianos acho que compraram isso... Cobre, prato, foi os canadianos que compraram agora... Pois, Alcon... Acho que é a empresa Alcon que comprou o... Ai, estão aí... Ah, curioso... Não, não... Pois nós temos... Temos um... Internet... Já ouviu falar de internet... Se é abrogatoriamente... Pois nós temos um canal na... Na internet que... Tenta mostrar... O bom trabalho... Pois... As últimas recordações de... De um tempo que... Que já não volta... E a... E a... E é bastante... E é bastante interessante... E a... Sim, senhora... Já... 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 Isso é um torre, não é? A... A... Que... Que... Quero dizer... Que quando... Um... 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 55... Asíque... Então... Eles vão ter que fazer um museu... No fim... De parar na actividade... Não... Porque... E o seu nome? Como é que desculpe lá? Como é que é o seu nome? Ah, Espírito Santo é um nome meio comercial. Ah, e é Espírito Santo? Ah, Espírito Santo. António Espírito Santo. António Espírito Santo. Pois, não tem nada a ver com o banqueiro. Não, senhor, é. Trabalha no ouro, mas é no outro lado. E aí você não vai que nos cravar rubis. Ah, para cravar rubis? Sim. Quero dizer que isso é que faz o buraco no ouro? Não, não, não. Rubis é as pedras e forróia. E o quê? Vão dentro do relógio? Pois é, aquelas pedras azuis, rubis. Eu ainda não tenho ouvido falar que o relógio tem tantos rubis. Ah, sim, porque tinha ouvido falar nas coisas das mulheres de agora que... Não, mas isso são joias, isso é para adorres. Isso aqui tem utilidade. Ah, é? As outras é só para enfeitar. Essas têm utilidade. Na relógioaria o rubi, qual é a função dele? A função é ver como uma arrolha numa garrafa. Antigamente, quando fizeram as primeiras lojas, havia um furo na platina onde enfiava a ponta do bicho o pivô da roda. Ah, exato, onde vai desandar os ponteiros. Pois o pivô é roda dentro de um buraco. Eu alargava no metal, o metal é um corpo móvel. E até criaram o rubis. Tem aí a dureza, talvez, de 8 ou 9, na escala de dureza. O rubi é uma espécie de rolhazinha, é um rubi, com um buraco no meio onde o pivô trabalha. Ah, e o que faz? Como é muito duro, leva anos e anos sem alargar. Ah, que melhor. Então, e a nível de relógios, qual é que é o... qual é o que gosta de reparar, ou qual é que o... qual é o que reparava mais, por exemplo, aqui na região, qual é a marca, a marca? Bem, a marca, o relógio... o relógio que também nos trabalha a arranjar agora são os relógios eletrónicos. Pois, é mudar-lhe a pilha ou a meter-lhe para o lixo, não é? Não, é mudar o circuito ou mudar as rodas, que é fácil. Substituirmos este balanço num relógio mecânico é muito mais difícil. Pois, antigamente, Portugal já alguma vez fabricou alguma marca de relógios, que se saiba, ao seu conhecimento, não? Já, já. Qual é a marca? A marca que depois era a Timex. Era fabrico português a Timex? Era fabrico português, quer dizer, era uma empresa, era multinacional, que era a Timex. Ah, ah... Nesse ano tinha 18 fábricas espalhadas, por... Ah, é, e tinha... E tinha uma ali no Monte da Caparica, a Timex. Ah, sim, eu lembro-me da Timex. Era fabricado em português, mas era a empresa Timex e era uma... Pois, pois, era uma multinacional que distribuía, mas... E havia outras, havia ligado, mas foi maricão, ainda há lá, mas agora parece que compram máquinas, que era a reguladora. Ah, e a reguladora, até para fazer relógios grandes de salão. Era o relógio de parede, que era lá da reguladora. Ah, depois eu lembro-me, quando era miúdo, de rever a reguladora. Ah, então e as peças, quando precisa de peças para preparar os relógios, ainda há que quem fabrica essas peças, como é que faz? Compras no... Ah, agora é difícil, há marcas que deixaram de ser fabricadas há 30 ou 40 anos, perguntaram-se as peças que haviam no mercado. Pois é. Na pergunta das histórias, dizem que não há. Se há coisa que a gente pode fazer, às vezes faça lá na altura, certas peças... Fabricas. Se a gente pode fazer, posso, quando não pode fazer, tem que dizer ao cliente, até conselho, portanto não vou-lhe para casa, não vou-lhe parar. Sim, senhora. Ah, tá, pois isto é a continuação dali, é a sua casa, quer dizer que isto aqui é o seu local de trabalho e a sua casa. É o meu local de trabalho e aí é a habitação. Quando acorda, portanto vai para o trabalho, não perde nenhuma hora para ir para o trabalho, nem... Não é nada disso. Os defeitos que o Jorge tem. Ah, é? Quer dizer que ele compara, quer dizer, comparador, quer dizer que ele vai comparar e... Depois compara o trabalho do Jorge com o trabalho da máquina. Ah, que oriado. Se não for igual, é por gostar de feito outro. Que oriado. Não é o quê? É uma máquina que transforma os impulsos. Impulsos novos, impulsos... Impulsos elétricos. Esta e esta. E depois marca esses impulsos no papel. O que é isto e faz num gráfico? É assim como o eletrocardiograma. Depois faz num gráfico. Se ele falhar muito, tens... Faz um diagrama no papel para ele trabalhar no relógio. E quando o outro faz um falhado de operação. Sim, senhor. Sim, senhor.